Moto G71 5G ou Samsung Galaxy M52 5G, qual é o melhor? Para começarmos esse comparativo, iremos iniciar pelas especificações da bateria de ambos os celulares. Referente à bateria Tanto no Moto G71, como no Galaxy M52, em ambos os celulares você vai encontrar uma bateria de 5000 mAh. Referente ao peso dos celulares O Moto G71 5G, pesa 170 gramas, e tem 8,5 milímetros de espessura. Já o Galaxy M52 5G, pesa 173 gramas, e tem 7,4 milímetros de espessura. Referente à tela No Moto G71, você vai encontrar uma tela OLED, de 6,4 polegadas, Full HD Plus, com 411 ppi. Já no Galaxy M52, você vai encontrar uma tela Super AMOLED Plus, de 6,7 polegadas, Full HD Plus, com 120 Hz, com 393 ppi. Referente às câmeras No Moto G71, você vai encontrar um conjunto de câmeras triplas, cuja câmera principal é de 50 megapixels, e mais uma câmera de 8 megapixels ultrawide, e mais uma câmera de 2 megapixels, para fotos macros. Já no Galaxy M52, você vai encontrar um conjunto de câmeras triplas, cuja câmera principal é de 64 megapixels, e mais uma câmera de 12 megapixels ultrawide, e mais uma câmera de 5 megapixels, para fotos macros. Já na câmera frontal, no Moto G71, você vai encontrar uma câmera frontal, de 16 megapixels. Já no Galaxy M52, você vai encontrar uma câmera frontal, de 32 megapixels. Já no quesito desempenho, no Moto G71, você vai encontrar o processador Snapdragon 695, com 6 GB de memória RAM, e 128 GB de armazenamento interno. Já no Galaxy M52, você vai encontrar o processador Snapdragon 778G, com 6 GB de memória RAM, e 128 GB de armazenamento interno. Bom, após algumas pesquisas e testes realizados, o Samsung Galaxy M52 5G, se saiu melhor nessa. Mas e pra você qual é o melhor? Moto G71 5G, ou Samsung Galaxy M52 5G? Deixe aí abaixo nos comentários. Então é isso, por hoje é só. Não esqueça de deixar aquele like, e de se inscrever aqui no canal, e ativar o sininho das notificações para ser notificado sempre que sair um vídeo novo aqui no canal. Espero que você tenha gostado do vídeo, vou ficando por aqui, e até a próxima. Tchau. Tchau.